Olá pessoal, é o Eza Pipoco aqui, trazendo vocês mais um vídeo de Kawaii, dessa vez pessoal, saque sobre revisão Pois é, aconteceu isso com você, aconteceu isso comigo, vou mostrar aqui pra vocês Já estou aqui no meu perfil, né, vocês estão vendo aí pessoal, 64 seguidores, Pipoca, NWT Me segue aí pessoal, me segue aí no Kawaii, bora bater 100 inscritos Tá aqui pessoal, ó, tem um R$18,90, tem uns Kawaii Golds ali, tá o meu código aqui também pra usar Se quiser usar o meu código, 731-614591 Você que não conhece o Kawaii, vou estar deixando o link aqui embaixo pra vocês, tá? Baixando o aplicativo, tá? Um aplicativo muito legal de vídeos curtos, com uma entrega orgânica muito boa, né? Fora isso, você consegue estar ganhando dinheiro usando o aplicativo, né? Deixa eu mostrar pra vocês o meu histórico, né, ó, vamos entrar aqui no meu histórico Descendo aqui, vocês vão ver que eu fiz um saque no Pix aí de R$20,00 e esse saque está sob revisão Vamos apertar aqui pessoal, ó, saque sob revisão Há algo em comum em sua conta, e sua solicitação de saque está sob revisão A revisão leva aproximadamente 24 horas Por favor, preste atenção aos status de transação para confirmar o mandamento de saque Então pessoal, ó, eu fiz essa solicitação de saque hoje, né, dia 6 do 3, 8 e 8 da manhã Agora pessoal, eu estou gravando, é 9 horas e 24 Então o que eu vou fazer pessoal? Amanhã, eu vou estar voltando aqui no aplicativo, vendo se ocorreu tudo bem e caiu esse saque E aí eu volto pra gravar aqui pra vocês o decorrer dessa história, né? Mas calma lá pessoal, não precisa se preocupar, porque vai dar tudo certo Porque isso já aconteceu comigo Provavelmente é devido aos vídeos que eu estou fazendo E conforme as pessoas estão usando o meu código, ele está vendo aí que pode ter alguma coisa errada, né? Negócio de bug do Kawai, né? Tem muito vídeo que ensina a fazer essas coisas e o Pipoco não ensina nada disso Eu só gosto de trazer pra vocês um conteúdo mais bacana aí, né? Não fico ensinando os aplicativos nem nada E nem recomendo pessoal, porque sim, você pode tomar um banho aí da sua conta, né? Tá aqui pessoal, vocês podem ver que as pessoas estão usando, ó, tem aqui ó, 8 reais aí por ter vinculado o meu código Fora todo o dinheirinho aí conforme as pessoas usam o aplicativo Então pessoal, ó, tem como ganhar dinheiro com o aplicativo, você que não conhece aí, tá bom? Você ganha dinheiro aí com o código de convite Você ganha dinheiro aí com o Kawai Goats conforme você assiste os vídeos Então se você quiser conhecer o Kawai, baixa o aplicativo Se você quiser me ajudar, usa o meu código, né? Como eu falei E aí você vai ter o seu código também, fica à vontade pra poder compartilhar aqui embaixo, beleza? Pessoal, pra vocês vai ser bem rápido, vai ter um corte aí com o Pipoco de amanhã Quer dizer, pra vocês é só um corte agora, né? Agora Muito bem pessoal, estamos de volta Ótima notícia, pessoal, ó Sim, caiu o dinheiro, vou já adiantar aqui pra vocês, né? Ó, vamos aqui, ó, já tem 21 reais e 90, dá pra fazer outro saque, hein? Eu vou fazer outro saque aqui com vocês nesse vídeo, hein? Ó, vamos descer aqui, cadê, cadê, cadê? Ali pessoal, ó, os 20 reais então Saque através do Pix, sucesso, né pessoal? E eu vou tá colocando aí do lado aí um print do comprovante que eu recebi lá na Nubank, tá bom pessoal? Provando aí que mesmo se dar lá, se o saque está em revisão Não se preocupa que vai dar tudo certo, beleza? E tá aqui pessoal, vamos fazer outro saque aqui Vamos ver se vai ficar em revisão ou não, né? Vamos ver pessoal, aproveitar aí que já bateu os 20 reais Eu gosto de tá sacando cada 20 reais, né? Aqui, colocar em sacar, beleza? Ó, espera um pouquinho, tá? Olha lá, Pix, né? Pix aí, porque normalmente é mais rápido E às vezes até cai na hora, hein pessoal? Às vezes até cai na hora, né? Tá aí, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês Já caiu pessoal, pois é Ficou um em revisão e esse já caiu Deixa eu mostrar aqui no histórico, ó, vocês estão vendo aí durado aí no histórico E agora aqui, eu não sei se vai dar pra mostrar, pessoal, ó Aí pessoal, vocês estão vendo aí, ó, Nubank, transferência de 20 reais É isso, que é isso, hein? Voltamos, é Que é isso, hein pessoal? 40 reais de ontem pra hoje, é Eu falo pra vocês, né? Aqui tá pendente ainda, né pessoal? Mas é, caiu na hora aí, pessoal Caiu na hora, né? Não ficou sob revisão, né? Importante ressaltar isso daí E é isso, pessoal Basicamente, então, o vídeo é esse Pra mostrar pra vocês aí que não precisa se preocupar Basta esperar aí E acredito que mesmo se ocorrer alguma coisa O dinheiro vai de volta aí pro seu Kawai, né? E aí tem como você tentar novamente e tal Mas eu espero aí que pra vocês aconteça igual aconteceu comigo Apenas dure aí as 24 horas, né? Pra poder aí você estar recebendo E é isso, pessoal Eu vou ficando por aqui Mas antes, né? Pra você que está aí até agora Vou estar deixando aqui na descrição Um link de uma hora grátis Pra você aprender a ganhar dinheiro usando seu celular e sua internet Já que você tá nesse vídeo aqui Você sabe muito bem que dá pra fazer isso Principalmente usando aplicativos como Kawaii, TikTok Mas tem outras formas também E eu encontrei essa aula grátis aí pra vocês, beleza? O link está na descrição E é isso Eu vou ficando por aqui, então Um forte abraço Valeu, até a próxima E tchau Fui!